O sol nasce e eu já estou acordada. 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 E também porque é uma cidade que tem muitos nordestinos. É uma cidade que eu me vejo muito bem aqui, porque eu tenho muitos amigos, familiares, toda a minha família veio para cá. Só não veio minha mãe porque tinha que cuidar de mim quando eu nasci. Mas meu pai, irmãos, tenho irmãos aqui, tenho tios, tenho parentes, tenho primos. E é uma cidade que a gente se vê muito, porque é uma cidade que respira o nordeste. Eu fui recebido muito bem na cidade de São Paulo, como eu disse antes. Eu tive a ajuda de muitos parentes, já estavam aqui. E de amigos. Quando a gente chega aqui, você tem vários amigos, seja nordestinos ou sejam paulistanos, da cidade e do estado de São Paulo, que já nos recebem muito bem. E aqui é a nossa segunda casa. E foi passando o tempo e hoje eu sei que hoje aqui é a minha primeira casa. Que é onde eu moro, é onde eu estudo, é onde eu trabalho, onde eu tenho amigos, onde eu namoro. Tenho a minha namorada aqui que é de São Paulo. E eu construí uma vida na cidade de São Paulo. Então eu fui muito bem recebido aqui. Bom, como é a cidade mais nordestina fora do nordeste, os lugares que eu frequento, os lugares que eu vou, muitas vezes eles já sabem de onde você é. Quando você fala, eles já sabem de onde você é. E perguntam, né? Dizem, você é do nordeste, mas de qual estado? Porque dizem que é nordestino, mas não sabem a variação. Nós temos variações, cada estado tem seu sotaque. Nós somos muito bem recebidos. Isso não é uma cidade preconceituosa, não é uma cidade que reproduz isso. São poucas pessoas que muitas vezes não entendem, jogam uma brincadeira ali. Mas você tem que rebater isso e mostrar que a cultura nordestina, ela é muito mais que isso. É muito mais que qualquer preconceito. E que a gente ajudou a construir essa cidade. E que no final a gente foi muito bem recebido aqui. O que mais representa o nordeste em São Paulo é a forma de você ver a cidade aberta e receber todos muito bem. Seja de qual lugar do mundo for. Isso tem muito do nordeste em São Paulo. Acho que essa cidade é democrática, ela é aberta, ela é cultural. Ela recebe pessoas, seja da China, da Europa, da Alemanha, do Japão, ou dos Estados Unidos, ou do Uruguai, ou do Paraguai. Da mesma forma, e de todos os estados do Brasil, aqui em São Paulo, se sentem muito bem recebidos, por causa da cultura nordestina que aqui chegou. Que abriu a cidade, deixou a cidade alegre, deixou a cidade com uma cultura diversa, seja na gastronomia, na cultura, nos costumes, no modo de falar. E isso deu o tom da cidade de São Paulo. É graças à cultura nordestina e da imigração nordestina aqui, foi que a cidade de São Paulo se tornou o que ela é, aberta e democrática. Dançar forró, a gente adora dançar forró. A cultura nordestina na cidade de São Paulo é muito forte. Dançar forró, comer restaurantes nordestinos, que são os chamados, as casas do norte. Porque tem todo o bairro de São Paulo, tem casas do norte maravilhosas para você conhecer. E o Centro de Tradições Nordestinas, né? Que é uma casa do nordeste aqui em São Paulo. Desde o início dos anos 90 foi inaugurada essa bela casa aqui, que traz atrações, você consegue comer comidas de todo o nordeste aqui. E você tem uma diversidade aqui em São Paulo de lugares para você ir conhecer, por exemplo, restaurantes de todos os gostos, desde o coco bambu e lugares para dançar, porque a cultura nordestina está difundida na cidade de São Paulo e em vários bairros. Ou seja, tem casas de forró se multiplicando em cada bairro da cidade. E o respeito e a vontade de conhecer a cultura nordestina aqui, ela vem crescendo a cada ano. É um sonho de todo o nordestino, né? Voltar, ter sua casinha lá, seu sítio, né? E poder também deixar um legado lá na cidade onde você nasceu, né? Só que eu me sinto muito bem em São Paulo. Eu me sinto já muito paulistano, já, mesmo sendo nordestino. Porque aqui é a casa onde eu estou me formando, tive educação, ou seja, conheci também o amor da minha vida aqui em São Paulo, que ela é do estado de São Paulo. E eu já me sinto muito bem aqui, não penso em voltar tão cedo. Mas se as circunstâncias levarem a isso, claro que eu volto para a minha terra que vai me receber muito bem. Só que eu me sinto muito bem, muito bem recebido na cidade de São Paulo. Valeu, valeu muito a pena. Valeu muito a pena ter migrado para São Paulo, ter chegado aqui para estudar, para trabalhar. Conheci pessoas maravilhosas, conheci amigos queridos que também ajudam a gente a se adaptar muito melhor aqui em São Paulo, que difundem a nossa cultura nordestina aqui, como o nordestino dos paulistanos, nosso amigo Leandro, que é fantástico o canal dele, é bom que vocês curtam, que sigam o nordestino dos paulistanos. E são espaços assim que ajudam a disseminar a cultura nordestina em São Paulo e ajudam a levar o respeito a uma cultura tão rica e que ainda pouca gente conhece profundamente. Então a gente convida também a compartilhar, a conhecer a cultura nordestina e a respeitar a cultura do outro. Que o nordestino faz isso, ele respeita muito e agrega muito a cultura de outras nacionalidades, de outros estados e de outras nações. Olha, 466 anos de São Paulo, a cidade de São Paulo é conhecida por ser uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro de forma muito aberta, muito democrática. O que eu desejo para a cidade de São Paulo é que ela continue assim. Ela continue democrática, aberta, tendo políticas públicas para imigrantes, para imigrantes. Só que eu desejo que tenha mais espaços para você ver a contribuição e o trabalho da comunidade nordestina aqui em São Paulo. Infelizmente ainda não temos espaços públicos que possam difundir mais a nossa cultura aqui em São Paulo. Você tem grandes espaços que são reconhecidos como o Centro de Tradições Nordestinas, mas ainda falta. Faltam museus, faltam casas de cultura específicas para a comunidade nordestina. Então, eu desejo que São Paulo continue aberta e recebendo os nordestinos da forma que sempre recebeu. Só que eu desejo também para o futuro que a gente tenha mais políticas públicas voltadas para a comunidade nordestina. Seja na parte do social, do cultural, e que tenham mais campanhas de respeito e reconhecimento da cultura nordestina nessa cidade, que somos praticamente metade da população daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. E os nordestinos amam a cidade de São Paulo. Eles amam a cidade de São Paulo. Eles gostam de estar aqui. Eles estão lá no Nordeste. Quando a gente está lá, a gente está pensando também em São Paulo. A gente está aqui, pensa no Nordeste, pensa em São Paulo. Então, é a casa da gente, São Paulo. E é isso que eu desejo para os próximos anos aqui em São Paulo. E é isso que eu desejo para os próximos anos. E é isso que eu desejo para os próximos anos.